Música Fala galera do Youtube, aqui é o MysterioGamerBR E hoje vou estar trazendo para vocês a segunda maratona de vídeos de Hero Up Bom, dessa vez será mais uma breve análise E hoje tenho uma surpresa muito boa para vocês Como vocês podem ver eu não estou na conta do Hero, não estou na conta da Ananda, não estou na conta do Arthur Não estou na conta do Hero e não estou na conta do Gabriel Eu estou aqui na conta do mais novo amigo do canal, o Alisson Ele está ajudando bastante o canal E eu agradeço muito a ele por toda a ajuda que ele está dando Ele deu uma conta que tem quase todos os personagens A conta mini do Hero também tem quase todos os personagens Mas ainda as que falta para a gente ele tem E as que falta para ele a gente tem Então está bem legal Hoje então traremos o herói O único herói lançado em 2016 até agora Que é o Spider-Man 8351 da Terra E com ele nós então vamos fazer uma breve análise Suas habilidades na cidade é o Web Swing Que ele faz esse pulo bem longo com a ajuda da sua corda E o Climb Wall Que faz com que ele passe por acima dos prédios Subindo neles Escalando pela parede igual o Homem-Aranha faz Quase todos os Homem-Aranha, se não todos Fazem isso Ele está na loja por Ele está na loja por um total de 360 de Gold Ou 5.760 Fractals É um personagem muito forte E eu acho que vale muito a pena comprar ele Vou mostrar aqui então seus Power Emotos O primeiro O seu segundo E o terceiro Vamos então agora a uma missão Faremos hoje então a missão Clown and Disorder Estou meio escuro agora porque a tela ficou meio escura Vocês estão vendo aí Mas está de boa Aqui Nessa missão então vou mostrar O Homem-Aranha ele é melee Ou seja, todos seus ataques são de perto Porém eu vi um erro Eu acho que ele é mix Ah não, é melee sim E ele começa com 275 de vida No level 19 350 e no level 40 650 de vida Em sua combo podemos ver que ele ataca melee Nos seus golpes são 2 golpes de 8 2 golpes de 10 1 golpe de 26 3 golpes de 9 E um golpe de 98 Se estivéssemos com boost Seria 2 de 12 2 de 15 1 de 39 3 de 13 E 1 de 147 Sem o boost Seria um total de 187 E com o boost 271 Em seu primeiro power up Ele acerta a um inimigo que estiver à frente Causando um total de 124 de dano Como nós já estamos no level 12 Então ela causa 163 Com boost de 244 E no level 40 Um total de 188 É um número muito alto Para uma primeira habilidade Eu acho que o jogo fez errado Sua segunda habilidade Ele não causa dano a ninguém Mas faz com que o seu dano seja O dano que ele sofre Seja reduzido Em um total de 50% E que ele tenha o efeito De não cair para golpe nenhum Ou seja O inimigo pode mandar um golpe Que ele vai voar longe Ele simplesmente não vai sair do lugar E isso dura 20 segundos Em sua terceira habilidade Ele chama Wolverine Clássico Que é um parceiro dele Na história da Marvel E eles dois se enfrentam Ganhando também aumento de dano Speed para somente os dois E o Wolverine fica por um tempo Então aproveita a missão Porém no caso ali ele ficou preso Como vocês puderam ver Em seu Hero Up Ele acerta até 10x de 26 Se estivéssemos no level 20 10x de 36 Se estivéssemos no level Se estivéssemos com boost 10x de 54 E se estivéssemos com o level 40 Até 10x de 61 Isso seria muito forte Porque acho que É difícil acertar todos os golpes Se você grudar com seu inimigo Você consegue É a dica que eu dou Mas Ainda assim é muito difícil Porém se acertasse todos Seria muito forte É Veja novamente aqui Vou tentar acertar vários golpes Nesse aqui Maldito Aqui É Acertou quase nenhum no caso Beleza Eu vou voltar aqui Eu vou tentar pegar Um pouco mais de XP Para a gente mostrar melhor Isso aqui Porque eu não fiquei Não fiquei convencido Com isso aqui não O vídeo não ficaria bom Desse jeito Além de tudo Ele ainda faz pose Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabem Avaliem o vídeo Deixe seu like Adicione os favoritos Compartilhe com seus amigos Hoje é sábado E eu estou gravando aqui Muitos vídeos para vocês Só um segundo E eu estou gravando Vários vídeos aqui para vocês Esse é o primeiro de vários Que eu vou gravar hoje Espero que vocês Tenham gostado Compre a camisa do mistério Dois inscritos já compraram Mais dois Falaram comigo no facebook E ainda não responderam Como vou pagar Eu ainda não sei Acho que ainda não chegou Não deu tempo Mas se eles mandarem foto Eu posto aqui para vocês também É fácil Ela é toda branca Tem o logo grande Como vocês podem ver aí na imagem Só tem branca Porém pode ser feito Em regata Pode ser feito feminino E o preço é 30 reais Eu pago 30 reais Para fazer ela E eu vendo para você Por 30 reais Com frete grátis Pode deixar que eu pago Frete também E é isso Muito obrigado galera Inscrevam-se no canal É isso aí E até a próxima E aí E um E um